Oi pessoal, eu sou a Ellen Maretti da equipe Multitécnicas. Esse é o nosso vídeo com as explicações detalhadas da aula que nós fizemos no dia 11 do 4 no programa Vida Melhor. E lá nós falamos a respeito de alguns materiais que eu não pude dizer o nome, então aqui nós vamos explicar melhor. Eu utilizei o fio Cores para fazer as flores do kimono na cor azul. São dois novelos do fio Cores, um novelo do fio Bela no mesmo tom do azul e dois novelos do fio Bela na cor preta. E caso você vá utilizar somente o preto, por exemplo, aí não há necessidade de você ter três novelos da mesma cor. Dois novelos são suficientes porque vai sobrar um pouco do preto. Caso você escolha fazer só com o preto, por exemplo, então dois novelos são suficientes. Eu utilizei a parte maior do tear de flor, a parte redonda, claro. Agulha de dois milímetros e meio, eu trabalhei todo o crochê com a de dois e meio. Eu coloquei duas agulhas aqui pelo seguinte, eu gosto de fazer a parte da amarração da flor do fio Cores com uma agulha bem mais grossa. Isso facilita bastante o trabalho na hora que você está amarrando o miolo. E aí, os arremates com o fio Bela, que são as pontinhas que você vai esconder, aí é necessário uma agulha um pouco mais fina para ficar mais fácil. E a tesoura. Então, esses são os materiais, agora eu vou explicar como foi feita a peça. Então, para a execução da flor, você precisa deixar uma ponta, mais ou menos deste tamanho, aproximadamente 15 centímetros aqui no começo. A flor nós fizemos sempre dando duas voltas por volta de cada pino. Então, você faz isso em todos os pinos até chegar no final. Eu vou aproveitar para falar a respeito do fio. Muitas pessoas me perguntam a respeito de qual fio é possível fazer a substituição em relação ao fio Cores. Não existe nenhum fio similar, exatamente idêntico ao fio Cores no mercado. Porém, você pode substituir, sim, por exemplo, o fio Charme ou o fio Duna. A diferença de trabalhar com outro tipo de fio é que o centro vai ficar mais grosso. Então, por isso que eu gosto muito de trabalhar com fio Cores, porque na hora que você fizer a amarração, ele não fica com um volume muito grande de fios, mas a flor fica encorpada porque ele é um fio chato, ele é um fio tubular que se assemelha a uma fita. Por isso, eu gosto de trabalhar com cores. Mas é possível você substituir por um fio, no caso, o Bela, dois fios de Bela ou o Duna, que ele é praticamente parecido. No final, você deixa aproximadamente de 20 a 25 cm de sobra com a agulha mais grossa de ponta redonda. Você vai fazer a amarração do miolo. Eu sempre falo o seguinte, não coloque a agulha no primeiro buraco que se forma. Abra um pouco a trama do que vai se formar no centro para que o centro da flor fique bem centralizado. A amarração deve ser feita sempre pulando três espaços, puxando, e você vai amarrando cada pétala, pulando três e voltando dois. Então, eu fiz sempre a regra será essa. Três e volta dois. Então, você vai fazer isso até o final. Quando chegar no final, nós amarramos as duas pontinhas do início e fim. Cheguei na última pétala, introduzo a agulha aqui, aperto bem. Todas as pétalas vocês devem puxar apertando e pressionando para que o miolinho fique redondo. Retiro da agulha o fio. Faço dois nós bem apertadinhos aqui já no centro. Antes de retirar do tear, porque se você deixar para fazer esse nó depois, às vezes a primeira pétala ou a última, elas ficam soltas, com frouxas. Aí, para retirar do tear é só puxar desta forma, com cuidado, e pronto. Aí, eu faço mais um nó firme aqui atrás. E basta esconder essas duas pontinhas passando dentro do miolinho. Então, aqui fica o lado avesso e esse o lado direito. Agora, nós vamos fazer a parte da união das pétalas. Aqui eu tenho o diagrama, que nós fizemos o fechamento das pétalas. A primeira carreira eu trabalhei com o fio Bela, no tom de azul, e a segunda e a terceira com o fio Bela na cor preta. Então, é muito simples, você pode começar em qualquer uma das alças das pétalas, sempre pegando de dois em dois. Trabalha dois pontos baixos, três correntinhas, dois pontos baixos. Eu vou fazer aqui na prática, mas não tem nenhum segredo. Você pega duas pétalas, inicia fazendo ponto baixo aqui. Novamente, ponto baixo na mesma pétala. Duas correntinhas, três correntinhas de intervalo. Puxa esses pontos baixos um pouquinho para o lado direito. Novamente, dois pontos baixos. E três correntinhas de intervalo. Então, isso aqui é a regra para todas as pétalas. Sempre pegando duas alças. Olha, aqui eu pulei uma sem querer atrás, aí eu volto e faço dois pontos baixos. E assim, sucessivamente em todas as pétalas, até chegar no fim e dar toda a volta. Já terminei de fazer toda a volta, já fechei com ponto baixíssimo. Agora, vem a segunda carreira, que é a carreira de correntinhas. É a primeira carreira com arcos de correntinhas. Então, nós vamos pegar em qualquer um dos intervalos, não importa em qual. Você trabalha o primeiro ponto baixo. E agora, será a regra de sempre sete correntinhas. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Venho no próximo intervalo e faço o próximo ponto baixo. Também sem segredo. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Próximo espaço, mais um ponto baixo. Então, faz isso até chegar no final. E aí, no final, tem um segredinho para você terminar no meio do arco. Cheguei no penúltimo arco. Agora, basta você fazer três correntinhas. Ao invés de você trabalhar as sete e terminar aqui, para que não haja necessidade de fazer pontos baixíssimos chegando aqui no centro, o que eu faço? Apenas três, laço, trabalho um ponto alto fechando uma, duas, três vezes. Eu vou fazer novamente para que vocês vejam. Por que eu tive que fechar três? Para que ele fique exatamente no centro e do tamanho que eu preciso. Então, laça uma vez, introduz um ponto baixo, puxa uma vez, puxa a segunda e daí fecha esse ponto. Então, ele fica com o arco exatamente no centro. Agora, serão nove correntinhas. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Todos esses arcos agora são iguais. A primeira flor que você vai trabalhar, ela é isolada. Então, você vai trabalhar nove arcos até chegar aqui no final, introduz no último ponto e arremata. Então, eu vou fazer mais um arco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Trabalho ponto baixo no centro e pronto. Eu já vou mostrar como foram feitas as emendas de todos os motivos. Então, como nós vamos mostrar, eu vou mostrar logo em seguida o diagrama, o esquema de união dos motivos, mas todos são emendados da mesma maneira. Então, quando você começar a fazer a emenda, sempre são feitas em três pontos. Então, pode reparar que aqui, olha, são três arcos. Um, dois, três. A próxima flor desta carreira, né, nós vamos fazer sempre um, dois, três, quatro correntinhas. O ponto baixo equivale à quinta e é como que eu sei aonde eu preciso pegar. Se eu vou fazer sempre três, são três pontos aqui, eu deixo três arcos embaixo, conto um, dois, três. E aqui em cima também vão ficar três. Um, dois, três. Vou pegar neste arco e trabalho um ponto baixo. Um, dois, três, quatro. Volto naquele arco que é o próximo, trabalho ponto baixo novamente. Isso sucessivamente até que você feche a primeira carreira. Lógico que como nós estamos falando do kimono, a parte de baixo, todas as carreiras não são fechadas em círculo, elas são abertas. Eu vou fazer o último ponto aqui, o último fechamento, para que vocês vejam todas as carreiras como que elas vão ficar. Eu estou trabalhando com o fio azul porque no preto fica um pouco mais difícil de ver os pontos, mas lógico, essa carreira que eu estou fazendo em azul, você trabalha na cor preta. Então, as emendas ficarão todas desta forma. Três pontos aqui que nós fizemos as emendas, trabalha quatro correntinhas, ponto baixo, quatro correntinhas, ponto baixo. Isso é a primeira carreira. Aí existirão as próximas carreiras. Como que são feitas as próximas? Eu vou desmanchar aqui para que fique mais fácil de entender. Você vai fazer da mesma maneira que nós fizemos quatro correntinhas para emendar aqui na lateral, é a mesma coisa. Então, um, dois, três, quatro. Todas as flores, elas se desencontram, elas não vão ficar uma em cima da outra. Ela vai ficar sempre uma flor no meio, entre as emendas das flores na carreira anterior. Então, você vai trabalhar quatro. Em que ponto que você precisa saber aonde você vai fazer a união? Eu faço da seguinte forma. Eu começo a contar aqui pelo centro e faço um, dois, três. Porque se você começar aqui e dar erro, você vai fazer, para desencontrar, é necessário que você comece a contar pela emenda. Então, um, dois, três. Trabalho a emenda, trabalho no ponto baixo neste arco, que será o primeiro deles. Um, dois, três, quatro. Venho no próximo arco. Novamente, quatro. Trabalho aqui neste arco do meio. Um, dois, três, quatro. Pego no próximo. E agora, este próximo que nós vamos pegar é exatamente no centro entre os dois pontos, aqueles pontos baixos que nós tínhamos feito na carreira anterior. Trabalho o ponto baixo. Venho no próximo. Qual a diferença de você começar a fazer a segunda carreira? Já não serão apenas três pontos que você pega, três arcos. E você começa a pegar em mais arcos. Você vai fazer cinco emendas, praticamente, para que fique a emenda entre cada uma das flores. Então, eu pego o ponto baixo aqui. Um, dois, três. E venho no último arco que eu vou emendar. Faço as últimas quatro correntinhas. Aqui eu vou abrir para que vocês vejam. Olha só. Ficaram, então. Eu comecei neste arco, não foi? Então, eu fiz um, dois. Aqui. Um, dois. A terceira emenda ficou exatamente entre a emenda das duas flores de baixo. Voltei aqui, peguei mais dois. Então, quando você emenda no centro entre duas flores, são cinco pontos de emenda. A próxima flor que nós vamos fazer... Eu tenho uma flor aqui que ainda não está pronta, mas só para vocês entenderem. Nós vamos fazer um, dois, três. Eu sempre começo a contar da emenda. Eu vou pegar no terceiro arco, então fica um, dois, três. Venho na próxima. Um, dois, três aqui embaixo. Então, você vai fazendo as emendas agora de carreira a carreira. Eu vou mostrar o esquema para que vocês entendam como que foi feita a distribuição. E depois a parte do decote, para que vocês também entendam como que o decote vai ficar aberto. Esse aqui é o esquema da peça pronta. A parte inferior são seis carreiras, sendo que cada carreira elas são feitas... Eu comecei com sete, a próxima com oito, sete, oito, sete, oito. Por que tem que ser feita desta forma? Porque você vai ter este contorno aqui, como seria, por exemplo, a lateral direita e a lateral esquerda das frentes. Por isso que são carreiras contínuas, onde você vai trabalhar desencontrando as flores da maneira como eu já tinha falado na união das flores. Então, esta linha vermelha, ela significa aonde nós vamos dobrar as frentes para que fique cada uma das laterais. Quando você chegar na última carreira, onde são oito flores, aí vai existir a união das mangas. Eu fiz um desenho aqui, então, só para vocês entenderem. Serão quarenta e cinco flores unidas para o corpo. Na parte superior, aqui são sete para a frente esquerda, sete para a frente direita. E daí, nas costas, você também vai ter sete mais sete, equivalendo à parte das costas. Esses três em vermelho, eles são as costas. Este centro aqui não existe na frente, mas nas costas vai existir. Então, o total de flores na pala serão trinta e uma flores. O total de flores da peça é setenta e seis, da pala é trinta e um. Então, para que vocês entendam o que eu falei agora, eu fiz as linhas aqui igual. Aqui nós temos a parte das costas, então, vocês precisam fazer isto aqui, ó. A peça, ela é deste jeito. Você tem a frente direita e a frente esquerda. Ela vai formar este recorte. E aqui na frente, é onde, no meu papel, ele ficou um pouco em cima do outro, mas isso não acontece. No corpo, ele vai ficar desta forma, principalmente porque aqui é a altura, mais ou menos, do busto. Então, você tem aqui em cima as mangas, a parte superior das mangas, e aqui toda a parte inferior do kimono. Então, quando eu fiz esse esqueminha, para que fique mais fácil entender o seguinte. Eu vou pegar uma tesoura agora, para que vocês entendam como foi feita a montagem. Por que eu preciso fazer isto? Porque, na parte onde eu fiz todo o kimono montado, no vídeo nem é possível mostrar ele inteiro. Ele fica difícil entender. Então, até aqui é corpo. Vou cortar mais acima. Por que eu estou cortando? Eu quero mostrar para vocês como que ele vai ficar aberto. Aonde você precisa unir as mangas. Aqui eu vou retirar a frente. E, novamente, vou retirar uma frente. Você já vai entender o porquê que eu estou fazendo isso. Então, aqui nós temos as costas. Óbvio que cada um desses meios círculos, eles estão dobrados para frente. E aí, como que você vai fazer a manga da parte da frente? Lembre-se que quando eu falei para vocês... Agora, eu vou tirar aqui de baixo. Todo esse esquema que eu fiz aqui desenhado, ele fica mais fácil, o entendimento, justamente porque você vai ter este tamanho de peça, faça em cima de uma superfície reta para que você consiga encaixar todos esses motivos. Já tenho todas as partes cortadas. Aqui são as costas. Até poderia deixar assim, mas para não confundir, eu vou deixar as costas viradas assim para o lado avesso. As duas frentes, as frentes elas estavam aqui. Então, você vira para cá e vira para cá. Eu só separei para que fique mais fácil de entender. Esta parte serão as costas e aqui as duas frentes. Onde você vai unir exatamente esta frente? Veja que nós temos aqui quatro e três. Esta flor, ela é unida neste intervalo. A próxima flor, ela vai ser unida neste intervalo. Aqui já é a parte da cava. A próxima flor, ela é unida somente aqui, porque você ainda não tem as costas. E a mesma coisa, somente unida em três pontos, porque você não tem as costas. Em cima, a mesma coisa, não tem dúvida. E a parte da manga esquerda, a mesma coisa. Você une neste meio. Aqui, a mesma coisa. Você vai pegar neste intervalo e vai fazer igual. Quando você fizer as costas, que você já tem estas mangas prontas, você também vai fazer igual nós estamos fazendo aqui. Ah, e qual que é a minha sugestão? Comece por esta flor, unindo exatamente aqui nas costas. Agora, eu vou abrir o casaco. Então, nós temos aqui as costas, correto? Está, a parte das frentes estão aqui. Você tem as mangas, que já estão prontas, mas elas ficam só na parte da frente. Pegue esta flor, por enquanto isolada, e faça a emenda aqui. Venha com outras flores, que vão pegar exatamente no mesmo centro que você fez na frente. Quando você fizer esta flor, que já equivale à parte da manga, você vai unir aqui embaixo. E já vai unir este arco, os arcos de correntinhas que estão aqui, com a flor da manga da frente. Porque isso aqui fica dobrado para dentro. E você já tem, então, o suficiente de arcos para fazer a emenda na parte inferior da manga. Então, isso que eu preciso mostrar no esquema, fica mais fácil de entender que esta parte inferior é justamente a costura das mangas. Isso, a mesma coisa vai valer para a parte inferior. Então, veja que na parte das costas, você tem uma tira contínua de flores. São quatro de cada lado, mais uma no centro. Você vai ter o total de nove flores. E daí, a parte superior, onde forma a parte necessariamente das costas, onde nós temos o decote. E agora, terminando esta parte da montagem, eu vou explicar, não unam a parte superior das flores, e eu vou explicar como que eu fiz o ombro. E finalizamos a peça. Aqui eu tenho a manga, como nós já tínhamos falado na parte inferior, aquela união que eu expliquei no desenho. Aqui são as duas flores que ficam já prontas para fazer a emenda. Você emenda com a parte de trás. E aí, o que eu quero mostrar em detalhes é a parte da união dos ombros. O que é importante falar aqui? Quando você fizer frente e costas, você vai precisar unir as duas mangas, fazendo desde a parte do ombro, do decote, até a manga. Você vai fazer um zigue-zague de correntinhas com quatro pontos cada correntinha, pegando em todos os arcos. Quando você chegar neste miolo, porque nós temos aqui flores não desencontradas, ou seja, tanto costas quanto frente, elas ficam alinhadas. Então, você tem esta parte aqui que fica um buraco. Para fechar o buraco, o que eu fiz? Eu trabalhei uma correntinha de oito pontos, pegando-os. Quando sai deste arco, eu venho já no centro e faço a continuação do zigue-zague. Você vai ter dois espaços desses iguais, onde você tem que fazer as oito correntinhas. Então, serão três vezes essa correntinha até chegar na última união. Então, para você saber aonde para, aqui são três arcos. Eu fiz no terceiro e aqui a mesma coisa. Um, dois, três e finalizo aqui. Então, esta parte será feita desta forma. E aí, na parte do decote, eu vou retirar aqui. A parte do decote, a única coisa que eu fiz, eu trabalhei por toda a extensão do decote, uma carreira de ponto baixo, pegando em todos os arcos de correntinhas, em todos os arcos da flor, eu fiz pontos baixos e aí eu vou ser sincera, assim, que na parte que eu peguei nos arcos, onde nós temos as junções, às vezes são três pontos baixos e às vezes apenas são quatro. Então, isso vai variar. E outro detalhe que eu quero falar para finalizar a peça, no decote na parte de trás, onde nós temos aqui exatamente o decote na parte de trás, aquelas duas flores em vermelho que nós fizemos no esquema, esta parte, quando eu vesti no corpo, eu achei que ela ficou um pouco folgada. Aí, o que eu fiz para resolver este problema? Onde nós temos a junção entre duas flores, aqui, eu fiz apenas dois pontos baixos unindo e isso fechou um pouco o decote na parte de trás, deixando ele mais firme para que não caísse dos ombros. Então, esse é apenas um segredinho e aqui já não. Aqui você já pode trabalhar o ponto baixo normalmente, fazendo quatro em cada um e eu pulo direto de um arco para o outro, trabalha quatro, pula direto, já vem aqui e trabalha quatro novamente. Então, essas são as dicas a respeito desta peça. Nós temos à disposição o fio cores no nosso site, você pode comprar diretamente no site, no www.multitecnicas.com.br ou através do nosso canal do WhatsApp no 11 98600 2010 e se você também quiser, pode entrar em contato conosco através do nosso e-mail no contato arroba multitecnicas.com.br Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e inscreva-se em nosso canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho